Ainda nos Estados Unidos, Kamala Harris se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o alertou sobre o momento de um cessar-fogo na guerra em Gaza, ou seja, que é preciso chegar o quanto antes esse momento. Os detalhes do encontro foram divulgados pela própria vice-presidente, que fez um pronunciamento direto da Casa Branca. Kamala enfatizou a necessidade de um acordo que liberte reféns e que acabe com o sofrimento do povo palestino em Gaza. A vice de Biden disse que teve uma reunião franca com Netanyahu, aí o aperto de mãos entre as duas lideranças, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos e a atual vice-presidente expressou preocupações com a escalada da crise humanitária. Kamala disse ainda que não iria ficar em silêncio sobre essa tragédia que devastou Gaza nos últimos nove meses. Como principal nome para substituir Joe Biden nas eleições presidenciais, o encontro marca a primeira posição de Kamala em relação a Israel e a guerra, que é um tema que impacta diretamente o pleito em novembro. E é uma conta que caiu fortíssima no colo de Joe Biden, com muitas críticas sobre a quantidade de dinheiro que já tinha saído dos Estados Unidos, primeiro em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e secundariamente em relação ao conflito entre Israel e a faixa de gás e o quanto isso representava de impacto para a economia nos Estados Unidos.